Montalvânia é uma cidade que fica no extremo norte de Minas, na divisa com a Bahia, e a 346 quilômetros de Montes Claros. A cidade foi descoberta por Antônio Lopo Montalvão, daí nada mais justo, ganhou o nome de Montalvânia. Montalvânia possui uma grande concentração de grutas, lapas e abrigos com inscrições e pinturas rupestres milenares, algumas com mais de 6 mil gravuras, como a Lapa de Poseidon. De acordo com o arqueólogo francês André Prost, um dos maiores pesquisadores da pré-história brasileira, os milhares de símbolos e imagens que existem na região de Montalvânia têm estilo completamente diferente de outras, espalhadas pelo Brasil de tempos históricos. Seres bizarros e uma infinidade de cores e texturas formam as misteriosas pinturas e inscrições de Montalvânia. A Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, encravada numa gruta na comunidade de Canoas, é local de muita visitação e peregrinação religiosa. O Rio Cochá banha toda a cidade com suas águas cristalinas e possui belas corredeiras e cachoeiras. Os rios Cariranha e Itaquari também fazem parte do cenário do município. Do Mirante de Cristo, no Monte Lopino, com seus imponentes jardins, avista-se toda a cidade. Montalvânia possui rico potencial turístico e todos os seus atrativos foram catalogados no inventário turístico realizado em 2008, com destaque para o Balneário de Janaína por suas imensas grutas e cachoeiras belíssimas. Gostaram? Montalvânia espera por você. Continue ligado na tela do vídeo. Gostaram? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ainda na sexta-feira, as bandas Mago Bess e Que Postura animam o aquecimento da calorada Mad B na Boate Mad. E pela primeira vez em Montes Claros, o espetáculo de teatro O Tesouro da Leitura, no dia 3 de agosto, em 3 horários, às 10 horas e 30 minutos, 18 horas e 30 minutos e às 20 horas e 30 minutos, no Cinto Cultural, Hermes de Paula. É isso aí, pessoal. Aproveitem o final de semana e até o próximo Giro Cultural. E ainda na sexta-feira. E ainda na sexta-feira.